É um desastre atrás do outro, né gente? Estava olhando uma reportagem aqui Quem fez o L E estava esperando, não sei se Na verdade passou no jornal, né? Provavelmente é uma notícia verdadeira Diz que o pai da pobreza aí Não vai pagar o décimo terceiro do Bolsa Família Eeeh, Lask É o pai da pobreza, né? Que tirou o pobre da pobreza Só que não, né? 120 milhões de pessoas passando fome no Brasil Rapaz! A tendência então É que a metade das pessoas que você conhece Estão passando fome Segundo aquela mulher que anda na bicicletinha Você já assistiu aquele filme? Que anda na cestinha do Não dá, gente Toda vez que eu vejo ela Não tem como não lembrar Daquele bichinho que anda Só quem tem de 30 anos pra cima Eu acho que deve ter assistido, né? Quem é menos aí Eu acho que não conseguiu assistir esse filme, não Passava todo dia na sessão da tarde Um ETzinho que ficava na cestinha da bicicleta Não dá pra não lembrar 120 milhões mais de 60% Mais de 60% De pessoas no Brasil Segundo ela Não tem o que comer, hein? Vive com um dólar por dia Rapaz! Não tem o que fazer, né? E segundo, né? O site Terra Brasil Notícia Brasileiro Recebido por Lula Tem mensagens Pro terrorismo Nas redes Tá explicado, né? Porque Ele foi recebido com tanta Alegria E aí